Oi gente, esse vídeo é rapidinho, só pra falar pra vocês sobre uma empresa super gracinha, ah olha a Alice aparecendo atrás, super gracinha que me enviou os produtinhos que eu adorei e na verdade eu já tava namorando essa empresa no... para de pular filha, no... namorando, no Amazon eu tava vendo tudo que a empresa oferecia e tal, eu tava achando muito legal, com certeza eu ia fazer alguma comprinha dessa empresa mas antes que eu começasse a fazer alguma compra deles, eles me mandaram um e-mailzinho, um mail, né com algumas coisinhas me mostrando o que eles fazem, eles viram que eu gosto de produtos naturais viram falar sobre o sabonete de Alepo também, que eu tirei muitas fotos no Instagram e tal se vocês não viram falar sobre isso, tá num dos Amazon, acho que eu vou colocar aqui o link dos Amazons da compra do Amazon que eu falei de sabonete de Alepo, bota aqui embaixo e... é... só que o sabonete de Alepo, se vocês verem esse vídeo, vocês vão ver que eu fiquei meio decepcionada quando eu comprei aquele sabonete de Alepo, daquela marca, daquela empresa, porque veio toda cheia de plástico, né acho que no próprio vídeo eu falo, comento isso pra vocês, que é uma coisa que eu não curti que tipo, cada sabonete vem embalado num plástico e... e, meu, é muito chato, eu não sei por que fazem isso tipo, o negócio é natural, é tal, né, tem que vir com uma coisa mais natural é o que as pessoas acabam buscando, pelo menos, né, grande parte do público que começam a buscar esse tipo de alternativas é... buscam por coisa que não seja de plástico e eu achei meio nada a ver cada sabonete, acho que na caixa vinha seis, se eu não me engano e, assim, o sabonete em si, eu vou fazer um vídeo só sobre o sabonete esse não é sobre o sabonete eu vou falar um pouco, porque é o carro-chefe dessa empresa então eu vou falar mais sobre a empresa, o produto carro-chefe, lógico, que é o sabonete e algumas outras coisas que eles vendem no Amazon mas... é... o sabonete em si de Alepo, eu quero fazer um vídeo só sobre ele é... tudo que eu tô usando aqui em casa gente, sabonete é... eu só vou falar uma coisa, é maravilhoso é maravilhoso, vale a pena cada centavo e eu não sei como não é mais caro porque, assim, é absurdo de bom muito lindo, filha, muito lindo é absurdo de bom mas, enfim, eu vou falar sobre a Remedys é... que é sobre esse... esse presentinho que eles enviaram é... essa é a Remedys os produtos deles têm todos no Amazon eles me enviaram, ó, Remedys é o nome da empresa tô empurrando a Elisa Remedys é o nome da empresa ó... esse aqui eles me enviaram um... é tipo uma pedra pome eu particularmente não uso muito porque... é... eu tenho o eletrônico, né? que depois eu quero fazer um review com vocês aquele eletrônico que eu comprei, que eu adorei e quero fazer um review mas, assim, esse... pra quem não... né? não curte ou não pretende comprar o eletrônico esse é a pedra pomes deles e é super natural maravilhoso, né? olha... dá pra ver que é bem naturalzão, assim e vem com uma... uma bolsinha e tal a Elisa tá brincando, tá vestido de Elza então é assim, essa é a... que eles enviaram pra mim essa pedrinha bem bacana essa bolsinha maravilhosa, né? enfim, vou mostrar pra vocês os produtinhos que eles enviaram, tá, gente? aí eles enviaram uma listinha com todos os produtinhos deles e eles me enviaram um Argan Oil de Marrocos orgânico, gente esse é Argan Oil orgânico olha aqui e não é caro, não é caro se vocês olharem, darem uma olhada no Amazon pelo Amazon vocês vão ver que vale muito a pena no Brasil tem muito Argan Oil misturadão, sabe? aqui, ó quer ver? deixa eu ver onde é que tá os ingredientes que eu vi aqui pra... ingredientes Argania Spinoza Kernel Oil ou seja orgânico, óleo, realmente, Argan Oil, né? porque tem um monte de gente eu lembro que no Brasil falava... o pessoal falava pra mim ah, mas é impossível... cadê? aqui ah, mas é impossível comprar Argan Oil puro porque não existe é muito caro e não sei o que o pessoal falava que era fora de... noção a tentar achar puro e tal mas na verdade que não é super... eu agora não sei eu não verifiquei todos os produtos deles mas assim, eu lembro de ter olhado por cima todos os produtos dessa empresa da Remedis e ser bem em conta assim, é lógico né? não vende na Dollar Tree né? não é assim um dólar mas assim é super em conta pro produto pra qualidade orgânico que é puro que é sabe? então assim vale muito a pena muita pena mesmo então esse é o Argan Oil que eles me enviaram pra experimentar com certeza eu vou fazer um review ou vai estar o review dele em algum favoritos ó aí pra vocês verem certificado orgânico e aqui tá os ingredientes ali em cima vocês conseguem ver é Argan Oil mesmo até cheguei mais perto pra vocês lerem mas enfim Argan Oil todo mundo sabe pra que que serve né gente? nossa pra tudo pra cabelo pra pele pra enfim proteção relaxa proteção enfim natural da pele do cabelo enfim é igual óleo de coco né? só não come óleo de coco come esse aqui não é bem então eles essa Remedis então aqui tá o que eles me enviaram né? que é o o Argan Oil aí eles tem um produto pra pele que é pro rosto que não é tão oleoso que tem gente que não gosta de passar o óleo direto na pele então eles tem um produtinho cremoso a base de Argan Oil pra noite ó Night Cream aí eles tem um Day Cream que é o Argan Oil eu acho o Day Cream é o não é Moisturizer esse é Day Cream então é creme é creme mesmo dentro de um potinho pra dia e atrás tem o shampoo Argan Oil aqui tem o Hair Treatment tratamento pra cabelo também a base de Argan Oil Soap que é esse aqui é o ah esse é o Bath Soap natural feito de Peppermint ó Peppermint Soap e o meu preferido Aleppo Soap que é esse maravilhoso que eu vou mostrar pra vocês gente é Aleppo de verdade olha isso aqui tá vendo isso aqui se vocês colocarem aí no no Youtube como se faz Aleppo põe Aleppo Soap vai aparecer vídeos de como eles fazem lá e tipo e é do mesmo jeito eles fazem hoje do mesmo jeito que eles faziam há 3 mil anos atrás esse sabonete eu comento um pouco no 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 favoritos quando eu comprei o outro o outro sopa né o outro Aleppo eu comento um pouquinho gente esse Aleppo ele é feito do mesmo jeito era um dos sabonetes que a gente eu sempre esqueço o nome dela como é que pode aquela do Egito aquela do Egito a rainha do Egito usava o Aleppo Soap então assim ela usava bastante era um dois sabonetes que ela usava bastante ela tinha um outro aplicando é pra dividir as duas por favor é pra dividir é pra dividir ela tinha um outro que ela usava que era africano é um sabonete preto africano bem bacana é pra dividir divida as duas desculpa gente é um sabonete preto africano bem legal gente só um minutinho tá desculpa gente elas estavam brigando por causa de um um negócio uma caixa cheia de lápis de cor e uma queria todos os lápis de cor e saiu correndo e a outra saiu correndo é um penal até penal enfim elas estavam brigando por causa disso desculpa mas na verdade é que tem um penalzão enorme cheio de lápis de cor e é pra as duas usarem ao mesmo tempo né mas você sabe como é que é mas enfim o Alepo Soap é um dos sabonetes então que a rainha do Egito usava Cleópatra acabei de lembrar a rainha do Egito usava junto com o africano preto que também eu tô louca pra comprar que também é feito até hoje e também é feito até hoje do jeito que se fazia na época da Cleópatra então assim são os dois sabonetes top da Cleópatra o Alepo Soap e o preto africano que eu também logo vou comprar mas esse aqui gente é feito então do mesmo jeito e tem até esse brasão que vocês aí se vocês olharem no vídeo eles são feitos o brasão do mesmo jeito que era feito há 3 mil anos atrás gente eu acho maravilhoso isso acho tudo de bom até tem umas fotos aqui eles me enviaram um ó um cartãozinho e olha como é que é o Alepo gente esse Alepo eu tô usando eu quero fazer um vídeo só sobre ele eu não vou falar daí sobre nenhuma empresa sobre nada eu vou mostrar pra vocês os meus que eu tô usando e vou falar só sobre ele é simplesmente incrível sério esse sabonete é absurdo eu nunca vi um sabonete que serve pra tanta coisa que faz tanta coisa sabe ó é 100% feito né a mão puro e natural 100% vegan vegano natural antisséptico anti-eating que é anti-coceira é exceptional skin care benefits que tem vários benefícios pra pele healthier bathing choice é a a escolha mais é saudável pro banho e muito econômico realmente ele dura bastante ele é maravilhoso e aqui tá algumas fotos de como ele é feito olha só que bacana ó aqui é eles com óleo de oliva preparando aqui eles colocam embaixo gente dá uma olhada dá pra ver ó eles colocam embaixo eles cortam tá vendo aqui eles estão cortando o sabonete é muito louco olha é muito legal é absurdo enfim então assim ela me mandou me mandou uma cartinha maravilhosa linda olha que coisa fofa eles são assim eu amei essa empresa amei this is Lara thank you for talking about our products please let us know if you have any questions olha que coisa mais fofa e olhe isso que coisa mais bonitinha gente eu tô falando sobre isso porque eu já era uma empresa que quando eu escolhi aquele primeiro eu escolhi na verdade por uma questão porque nesse esse da Remedys eu lembro que quando eu fui escolher vinha quatro e era um preço o outro vinha seis e era um pouquinho mais caro só um pouquinho de diferença eu falei vou com o que vem de seis óbvio mas na verdade que o sabonete da Remedys é muito maior então assim às vezes vale a pena comprar o da Remedys e eu lembro que eu fiquei com o da Remedys ainda no meu cart ali na minha caixinha lá de shopping mas depois quando eu fui apertar o comprar eu resolvi mudar e ir pro outro mas na verdade que foi o que eu falei o outro eu não curti sabe tá aí dá uma olhadinha gente e é o sabonete mesmo quer ver eu vou abrir igual ui cadê vocês eu vim aqui igual também veio de plástico gente eu achei que não vinha mas veio de plástico eu não sei porque as pessoas estão insistindo no plástico mas enfim uma hora acho que isso acaba né eu vou abrir aqui pra vocês só um pouquinho ó dá uma olhada e ele vem e eu amei que vem com essa com essa brand assim porque eu vi no vídeo sabe quando eu comprei aquele outro eu falei ah cadê aquela estampa né porque no vídeo mostra eles fazendo essa estampa e tudo lá e eu achei tão bacana sabe enfim assim não tem o melhor cheiro do mundo é um é cheiro de sabão na verdade sabe mas assim é tudo de boa aí mais um negocinho sobre o Alepo e uma uma bolsinha essa bolsinha acho que é pra pôr o sabonete dentro pra ele sabe secar e eu não uso vem nessa caixinha de papel e enfim foram esses produtinhos então que a Remedys me enviou eu vou usar tudo vou usar o Alepo deles e vou ver se tem alguma diferença igual o outro que eu tô usando eu tô amando tô amando não sei se tem alguma diferença esse o outro ele é verde deixa eu até pegar eu não vou pegar tá aqui na minha pia tô no meu na minha cozinha ó esse aqui é o que eu tô usando na cozinha é por isso que eu queria bastante porque eu pus um na cozinha um no banheiro sabe então aqui ó esse aqui é o da pia e ele é todo verde tá vendo ele por dentro também não muda de cor e nas e quando eu fui olhar as as empresas eles fazendo os vídeos do pessoal fazendo o Alepo eu vi que o Alepo lá por fora ele é de uma cor e por dentro ele é de outra ó ele é verde e eu tava esperando que aquele fosse assim tá vendo por fora ele é marrom e por dentro ele é verde pelo que eu vi esse da Remedys é assim por fora é marrom e por dentro verde entendeu que pra mim era é o certo né porque foi como eu conheci o Alepo Soap eu fui buscar e todas as fotos que vocês colocarem no Google vocês vão ver que por fora é marrom e por dentro é verde então assim às vezes né eu tô amando esse meu que eu comprei tô adorando depois eu quero fazer foi o que eu falei só sobre ele falar pra tudo que eu tô usando eu tô usando pra várias coisas e assim é maravilhoso mas eu não sei se esse marrom com verde dentro não é melhor né às vezes é então tá aí então eu super vou usar e depois eu vou falar se esse aqui tem mais qualidade do que aquele outro entendeu igual foi o que eu falei parece ser mais genuíno esse sabe do que aquele que eu comprei apesar de eu estar gostando muito daquele que eu comprei esse aqui parece ser mais genuíno porque por tudo que eu já procurei saber sobre o Alepo Soap e as imagens esse aqui parece ser realmente o Alepo lá que todo mundo faz enfim sabe não sei se aquele é feito de uma outra maneira até abri aqui pra vocês tá vendo aí tá o o da Remedies olha que bacana super bruto né e ele é bem rústico eu diria né ó lá então assim acho que esse é mais genuíno do que o que eu comprei né que vocês viram no vídeo aqui embaixo que eu vou pôr então às vezes uma diferença de algum preço né de alguns dólares você às vezes consegue um negócio bem mais genuíno bem mais bacana esse aqui é o que eu comprei ó ele é mais quadradinho mais direitinho não é tão rústico e também não tem essa característica que é bem peculiar do Alepo Soap e de ser marrom por fora e verde por dentro ó você vê ele é só verde não sei se faz alguma diferença na hora não sei porque eu só usei esse até agora mas vou usar esse e vou contar pra vocês é isso gente espero que vocês tenham super gostado realmente o vídeo é só pra apresentar a empresa então é um vídeo basicamente sobre a empresa Remedys e vai ter mais e é isso beijo até o próximo vídeo tchau tchau